Seja muito bem-vindo ao canal Jopana, as dicas, toques e truques. Se inscreva no meu canal, acione o sininho para você receber os meus novos vídeos. E esse vídeo é para mostrar como é que se faz para trocar a resistência da ducha elétrica 3 temperaturas da marca Tramontina Sense Day. Uma coisa importante antes de qualquer coisa, vocês vão lá e desliguem o disjuntor geral. Tenha certeza que foi desligado o disjuntor e que vocês não vão levar choque, ok? Para trocar a resistência, você não precisa retirar a ducha da parede. Eu estou com ela aqui na mesa e vou mostrar o procedimento correto para você. Não precisa retirar o chuveirinho para poder fazer a troca da resistência. Então, como é que se faz para poder chegar à resistência? Então, vocês lembrando, desliguem a energia elétrica e tenha certeza que a água também está, seja fechada. E o local de abrir para poder ter acesso à resistência é por aqui. É pela sobreporca. Então, o chuveiro está lá, imagina que esteja na posição. Você vai segurar com uma mão embaixo e com a outra mão vai girar essa porca em sentido anti-horário. Então, você vai fazer esse movimento. Soltou, agora basta puxar, ok? Aqui vai estar cheio d'água e aí você vai tirar a resistência. Então, basta segurar aqui, coloca o dedão para não estourar o diafragma e puxa a resistência. Tirei a resistência. Agora, basta eu trocar. Vocês vão observar que não tem segredo para trocar. As distâncias de um ponto para o outro são diferentes. Então, essa aqui é menor do que essa daqui. Então, na hora de colocar não tem segredo. Então, quando vocês forem colocar a resistência ou forem comprar a resistência, certifique-se que a potência seja a mesma e a tensão elétrica seja a mesma. 110 ou 220 volts. Ok? Então, com o imposto da resistência nova, basta eu colocar aqui na posição, lembrando que os pontos menores, se você for inverter, não dá certo, menores, ok? E aí, basta apertar. Já foi colocada a resistência do lugar. Agora, o próximo passo é montar. E agora, para montar, o que você tem que prestar atenção é nesse pino aqui. Esse pino aqui tem que se encaixar exatamente nesse ponto aqui, ó. Que é o ponto de aterramento. Então, quando vocês forem montar, coloque ela na posição, de forma que o pino encaixe corretamente lá no aterramento. Encaixou e simplesmente vai girar essa porca em sentido horário. Encaixou e não vai mais, ok? Então, já foi trocada a minha resistência. Então, vocês perceberam que estava cheio de água lá no reservatório, mas mesmo assim, antes de ligar a alimentação da energia, vocês abram o registro, deixem sair água, para ter certeza que vai ficar cheio de água a sua ducha elétrica, para não queimar a resistência. Aí sim, fechem a água, liguem o disjuntor e façam o teste para ver se está aquecendo as três posições que temos aqui, ok? Então, fica aí a dica para você, e como é que se faz para trocar a resistência da ducha elétrica a três temperaturas, marca Tramontina. Gostaria de agradecer a sua atenção. Compartilhe o vídeo, se inscreva em meu canal. Fica aí o meu grande abraço e até o próximo vídeo. Gostaria de agradecer a sua atenção.